Fala galerinha do YouTube, estou aqui com mais um tutorial aqui para mostrar para vocês como fazer slides dentro do próprio Facebook. Ou seja, você não vai precisar fazer slides fora para depois publicar no Facebook. Você vai fazer os seus slides diretamente no Facebook, ok? Então, o que é que a gente vai precisar fazer primeiramente? Eu vou ensinar para vocês a fazer na sua página, certo? Então, estou aqui na minha página, está lá de imóveis. Aí, eu venho para cá. Não vai dar certo se vocês virem para cá, certo? Clicar aqui e depois aqui, adicione fotos ou vídeos a uma publicação. Vai aparecer diretamente aqui para você escolher as fotos, não vai dar certo. Então, vocês vêm aqui, compartilhar uma foto ou vídeo. Você clica para carregar. Aí, você vem aqui, criar apresentação multimídia. Você pode publicar até 10 fotos. Se aqui você escolhe o tempo, eu vou escolher 5 segundos. Você escolhe o que você quiser. Mas, acho que não precisa alterar, não. Vem aqui, adicionar fotos. Aqui, já dá a opção de algumas fotos para você. Mas, no caso, não vai ser o que eu vou querer. Eu venho aqui em carregar fotos. Aí, aqui eu vou procurar onde eu deixei as minhas fotos. Certo? Pronto, aqui. Pronto, aqui eu aperto a tecla Ctrl. É o CTRL, né? O teclado. E vou selecionar as fotos que eu quero aqui. E vá. Essa daqui eu quero. Essa aqui eu quero. Quero essa. Quero essa. Essa daqui. 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 7. 8, 9. Aí, já não. Vou tirar essa daqui. Aqui. E foto de. Daqui. Pronto. Ok. Aí, a gente vem aqui em abrir. Ela vai carregar. As fotos aqui. É, veja só. Aqui você pode organizar da forma como você quiser. Por exemplo. Vou tirar dessa foto aqui. Vou colocar um pouquinho mais pra frente aqui. Vai vir pra cá. Mas, eu quero que essa fique aqui. Ok. Aqui. E a gente vai ajeitando assim. Certo? É, deixa eu ver. Aqui. Aqui. Eu vou botar aqui. Aqui. Eu vou botar aqui. Vem cá. Ok. Organizadas as fotos. Aqui vai mostrando como vai aparecer. Certo? Aqui. É, aí aqui você, se quiser, você pode colocar uma música. E vem aqui. Tá? Aí eu vou escolher uma música que eu já pré-determinei. Pro vídeo não ficar muito longo. Essa daqui. Pronto. Aí aqui a gente clica em criar apresentação. Tá vendo como ficou aqui? Pronto. É assim que vai ficar. Ok? Aí a gente vem aqui, ó. Criar apresentação multimídia. Certo? Aí vamos lá. Clicou. Ok. Daqui a alguns segundos ele... Peraí, tem que publicar primeiro. Antes de publicar, eu vou colocar algumas coisas aqui. Tá ok. Então eu vou copiar aqui algumas coisas que eu tenho aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui. Ok. Ok. Já coloquei tudo que eu tinha que colocar aqui. Os dizeres. Beleza. Ok. Aí a gente vem aqui em publicar. Certo? Um pouquinho. Vai publicando. A gente vai esperar alguns segundos até o Facebook avisar que a publicação já foi feita. Ok? Aqui já está avisando. O carregamento do seu vídeo foi concluído. Você pode visualizá-lo ou editá-lo. Aí você vem lá. Bem, aqui já mostra que já está pronto. A gente clica aqui. Abre para ver o vídeo. Como é que ficou. Aqui está o vídeo. Já está aqui com todos os dizeres que eu coloquei. Aqui mostra que você pode ir acompanhando aqui a quantidade de visualizações. Certo? Entendeu? Bem. E é isso aí, galera. Então, a dica que eu tenho para vocês é essa daí. Aproveitem a dica. Se gostou da dica, dá uma curtida aí. Compartilha. E se inscreve no canal. Dá uma força aí. Ok? O link vai estar na descrição aí do vídeo. Da minha página. Peço a vocês que possam curtir a minha página aí. Agradeço a todos. Abraço. Tchau. 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 Tchau.